Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Aquele abraço aí pra todo mundo. Aquele abraço aí pra todo mundo. O coronel Armando, ele é deputado federal por Santa Catarina, teve mais de 60 mil votos. Essa é a primeira legislação dele. Ele é da turma de 1979 da Academia Militar das Agulhas Negras. E eu queria até dizer, coronel, eu devo ter pego alguns dos seus colegas de turma como instrutores da SPSEC 83. E o que acontece? O coronel Armando, além de ser uma pessoa de fácil acesso, simpatista e um patriota, ele é da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, que é a comissão mais importante pro nosso público, pra nossa comunidade aqui de vários canais. Então, eu tava assistindo outro dia uma audiência da Credem, que a gente tá sempre assistindo, e eu vi uma locução do coronel sobre o submarino nuclear brasileiro, que eu falei pro Caboé. Falei, Caboé, nós temos que trazer o deputado Armando pra falar pra gente. Aí, entramos em contato com ele, através do vereador Rabuja, de Lontra, Santa Catarina. Rabuja, se você estiver me ouvindo, eu quero te mandar um grande abraço, tá? Um grande abraço pra você. Obrigado por tudo aí, tá? E vamos junto pelo Brasil. Então, coronel, seja bem-vindo a bordo aqui na nossa live aí no Canal Arte da Guerra e o blog Velho General. Tudo tranquilo com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer, como eu soube, estar nesse live com vocês do Arte da Guerra. É uma atividade que, pra nós militares, é muito importante. Tá também com o Alberto Sebarte, do blog Velho General, tá? Sebarte, né? E o Rabuja, que me convidou pra estar aqui, que é o vereador de Lontras, é um camarada aqui, é o cara que criou a primeira lei contra o passaporte vacinal, cidade de Lontras, foi a primeira que implantou isso. Parabéns ao Rabuja. Hoje, agora, outras cidades também estão implantando. O Rabuja tem uma atuação política muito forte e é um parceiro meu aí em Santa Catarina. Então, um abraço ao Rabuja, que tá também nos assistindo. Muito obrigado, coronel. Caboé, você quer fazer a primeira pergunta aí? Faço, sim. Bom, primeiro, boa noite, comandante. Boa noite, coronel, deputado coronel Armando. Boa noite aí aos combatentes do canal Arte da Guerra. Pra gente começar a nossa conversa aqui, o senhor é da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Com relação aos interesses, às questões relativas à importância da indústria de defesa, soberania brasileira, o posicionamento geopolítico que o Brasil deveria adotar perante o mundo, de forma geral, qual é o posicionamento médio dos parlamentares, membros da Credem? O senhor acredita que a Credem tem um desempenho adequado que condiz com os interesses do país, tomando por base a média do posicionamento dos parlamentares que fazem parte? Olha, eu, desde que eu fui eleito deputado, eu procurei ir para as comissões onde estivesse ligadas a atividade de defesa. Eu, além de ser hoje o vice-presidente da Credem, segundo vice-presidente, eu também sou da Comissão de Integração da Região do Desenvolvimento Amazônico, da Sindra. Então, eu procurei duas que estão ligadas a essa área que a gente considera estratégica. Na Credem, que é realmente uma comissão importante, ela é muito piruada por diversos parlamentares de todos os partidos. E, assim, uma primeira impressão que eu tive, todos ali, independente do partido, têm a maioria de patriotismo integrando a Credem. Mesmo os parlamentares de esquerda, eles defendem as pautas, nós relacionamos de uma forma diferente de outras comissões onde há muito atrito. A gente tem ali um consenso, consegue fazer um consenso, a valorização da atividade de defesa com o parlamentar de esquerda. É óbvio que nem tudo é correto. Temos uma dificuldade com um segmento dos parlamentares de esquerda, que é do PSOL. Esse PSOL é muito mais radical. É um partido que só quer trazer, convidar o ministro da Defesa para explicar qualquer coisa. assim, eles não têm uma visão, a visão que a maioria tem lá de trabalhar em conjunto com o desenvolvimento da nossa segurança e defesa. Então, esse ponto, na parte de defesa, eu tenho, assim, uma avaliação muito positiva e até me surpreendeu a participação de alguns parlamentares de esquerda. Eu achei que ali nós teríamos bastante atrito, mas não. É pontual com o segmento do PSOL. Nos demais, nós temos posições diferentes. Quando entra na pauta de armas, é óbvio que nós, militares, defendemos e a esquerda tem uma pauta contra as armas, uma limitação maior. Algumas pautas de desenvolvimento da indústria de defesa, há um pessoal mais para o lado pacifista e esquecendo daquele ditado, se vispassem para belo, se quer a paz, prepare-se para a guerra. Eles esquecem disso e a gente tenta fazer lembrar isso, que a gente tem que ser, pela dimensão territorial do nosso país, o quinto maior do mundo, pela extensão, pela nossa população, pelas riquezas, nós temos que ter forças armadas fortes. Então, temos que investir na indústria de defesa. A maioria entende. Nós, esse ano, nós tivemos na Credem, a presença do vice-presidente, o general Milton Mourão, que foi falar lá do Conselho da Amazônia. Foi uma atividade muito boa. Discutimos de novo o Plano Nacional de Defesa, o livro do Branco da Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Foi uma discussão aberta, onde foi apresentado as nossas potencialidades, também as nossas fragilidades, onde nós temos que investir. Então, isso foi revisto dentro da Credem para esse ano. Esse ano que passou. E eu acredito que nós trabalhamos muito em conjunto, que quando você falou de média, eu digo que muito mais do que a média trabalha pensando na defesa nacional. Não sei se ia ter... Oi, Ramos. Caboé, obrigado. Coronel, eu respondo bem, é mais ou menos o que eu tinha imaginado pelos seus comentários. Onde é que estaria o jogo contra, vamos dizer assim, né? Mas respondeu bem assim. Coronel, eu queria saber o seguinte, né? Nós temos agora, por exemplo, o caso recente da votação das bombas cluster, né? Era um projeto que impediria a fabricação, comercialização, etc., dessas bombas no Brasil, mas não foi para frente, né? O senhor acha que o pessoal entendeu bastante? Graças a Deus a gente conseguiu derrubar esse projeto. O senhor foi um dos que votou a favor do relatório do Luiz Felipe, que derrotou esse projeto. O senhor acha que o pessoal conseguiu entender? Porque a votação foi muito boa, acho que foi 20 contra 6, né? O senhor acha que o pessoal entendeu bastante a importância disso? Olha, e a gente lá na Credem, eu noto assim, nós precisamos formar uma base de apoio antes da votação. É muito difícil, na hora da votação, você mudar a opinião de uma pessoa, principalmente de quem fez a proposta de lei e ela está sendo rejeitada naquele momento. Então é muito difícil você conseguir. Há necessidade de uma mobilização, e a gente tenta fazer isso, a base do governo, a base que apoia o governo, e esse apoio visa ali a gente ter uma soberania, e para ter soberania você tem que ter armas, você tem que ter tecnologia, você tem que ter recurso. Então nós trabalhamos nesse sentido. Eu acho que sim, houve um convencimento, mas não daqueles que já foram com a ideia pacifista. Aqueles que perderam, não acredito que mudaram. Mas a maioria, nós somos ali 30 membros efetivos da Credem para abrir a nossa reunião, e 20 estavam presentes ali na hora da votação, então foi o suficiente para a gente manter. Mas, como eu digo, essas crenças do pacifismo, elas são muito difíceis do pessoal modificar. A gente tem que buscar exemplos na história. Eu digo como exemplo a Guerra das Malvinas, que foi uma guerra mais recente, onde um país da América do Sul entrou em confronto com um país da Europa, de grande estrutura militar, dona de bomba atômica, ou com capacidade bélica, que chegou aqui em menos de um mês, eles estavam na Guerra das Malvinas, chegando com porta-aviões e transformando um transatlântico em navio de tropas. Então você vê que se você não tiver recursos para enfrentar, ia dizer, ah, ninguém vai vir aqui. Pelo contrário, a Guerra das Malvinas mostrou a possibilidade real de alguém vir aqui, a disputa lá na Terra das Malvinas, o Falklands, como o inglês chama, e ali houve uma guerra que mostrou bem claro que um país não preparado, e ali, no caso, a Argentina, ela tinha uma quantidade limitada de material bélico, usava o míssel Exo-7 da França, esse míssel acabou, e o potencial bélico da Argentina não foi por falta de vontade de combate, foi por falta de ter material para dar continuidade à defesa dos seus interesses. Então mostra bem claramente a importância da gente ter essa preocupação em defesa do nosso território. Nós temos a Amazônia, quase 50% do nosso território, uma área pouco populosa, nós precisamos ocupar a Amazônia, essa frase do general Rodrigo Otávio, difícil é a missão de manter a Amazônia, mas mais difícil foi dos nossos antepassados de conquistá-la e mantê-la. Então nós reclamamos, mas temos que chegar lá. E para ir para a Amazônia, nós precisamos de ter tropas operacionais e com mobilidade aérea. Então para ter mobilidade, nós vamos ter que ter o caçado 390, nós temos que ter caças para cobrir, nós temos que ter uma tropa adestrada para ser em 24 horas chegar naquele território. Então se a gente não tiver essa capacidade de suas horas, nós podemos sofrer o que a Argentina sofreu em Fóclas ou nas Malvinas em 1981. Muito obrigado, coronel. Caboé, a próxima é a tua. Eu queria aproveitar esse gancho, o senhor mencionou aí que os senhores precisam criar um consenso antes de levar as faltas para a votação lá na Crevem. Então eu vou antecipar uma pergunta que eu iria fazer depois, mas aproveitando esse gancho, o senhor acredita que há possibilidade, ou na sua visão há necessidade, de se criar uma bancada de parlamentares no Congresso com foco em pautas de interesse da indústria e de defesa? E quando eu digo que interesse da indústria, interesse da indústria, mas interesse do Brasil. Uma bancada de parlamentares com esse foco, acha que há essa possibilidade? Como é que o senhor vê isso? Eu acho importante. Eu já pertenço à frente do desenvolvimento da indústria aérea espacial, que é específico para o segmento aérea espacial. Eu sou um parlamentar que integra essa comissão. é um dos projetos estratégicos da Força Aérea. Participo de frentes parlamentares do desenvolvimento da indústria naval. E eu entendo que a BINJ tem que ter, sim, a sua frente e a participação de parlamentares. A gente tem que acabar aquele mito lá, a indústria bélica. A indústria bélica movimenta no mundo 1 trilhão e 500 milhões de dólares por ano. O Brasil tem em torno de 2 bilhões de dólares que ele movimenta através de exportação do que é produzido aqui no Brasil. Nós já fomos a oitava indústria bélica do mundo. E por ações que nós tivemos depois dos anos 80, a nossa indústria regrediu, nós não tivemos como sustentar. E perdemos, assim, a grande marco, eu acho, da nossa derrota na indústria bélica foi quando o nosso tanque Osório, o carro de combate, foi disputar uma licitação lá com astros, lá no Oriente Médio. Os Estados Unidos colocou ali, com o carro Abrams americano, quando eles colocaram o carro de combate deles e puseram, ou vocês compram o nosso carro, o nosso carro era melhor, tinha dois protótipos, mas quando o país lá definiu que iria comprar o nosso carro, o americano colocou, ou vocês compram o nosso, ou vocês não vão ter mais nenhum suporte da nossa indústria armamentista. E aí nós não tivemos ali a estrutura para o Exército Brasileiro comprar o Osório, que o investimento é quase um bilhão de dólares na época, de reais para fazer o nosso carro, e ali começou a nossa derrocada em relação à indústria. Se a gente não tem recursos para comprar o material bélico que nós produzimos, isso é um dos critérios que é avaliado pelos outros países, você faz um produto, mas a sua força armada utiliza, isso conta a ponto. Se a gente tem um carro de combate, ou qualquer cadeia nossa, e nós não usamos isso aí, na hora de uma concorrência, a gente acaba perdendo. Então eu tenho que marcar a importância da frente, para que a gente consiga recursos para a indústria de defesa, a BIND, ela emprega 3 bilhões de pessoas no Brasil, empregos diretos, fora empregos indiretos. Essa indústria, ela apoia a ciência e tecnologia, porque o material bélico, ele não é só o material bélico, é todo um investimento para você desenvolver o material bélico. Então você tem o ITA formando engenheiros, o IME formando engenheiros, outras universidades formando camaradas muito capacitados, que são buscados inclusive por outros países. Então há desenvolvimento científico, tecnológico na indústria bélica. E isso a gente sabe, e é importante que a gente tenha condições de desenvolver isso. Então eu acredito que sim, nós temos ali, talvez eu não vejo, eu participo de algumas frentes, mas nós temos sim a necessidade de desenvolver essa indústria, e uma frente seria muito bem-vinda. Obrigado, deputado. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Deputado, a nossa comunidade aqui, que na verdade são vários canais, o senhor está falando para um, mas são vários. O que acontece? Nós agregamos milhares de pessoas, o interesse do pessoal é defesa e soberania. A gente queria saber o seguinte, que o pessoal escreve muito para os deputados da... Em geral, todos os assuntos que tratam de defesa. Há pouco tempo atrás, nós conseguimos emplacar duas propostas legislativas no site do Senado, no sentido de revogar o Tratado de Não Proliteração de Armas Nucleares. A pergunta que a gente faz para o senhor, o parlamentar, ele se sensibiliza com essa pressão do eleitorado? Como é que a gente pode fazer para melhorar a comunicação parlamentar? Pessoal, vamos dar o like aí. Bom, inicialmente sim. Eu acho que, primeiro, você tem que vencer alguns dogmas. Eu vou falar aí de bomba nuclear. A primeira bomba nuclear, ela foi lançada em Nagasaki em 6 de agosto de 1945. A segunda, em Hiroshima. A segunda, em Nagasaki, no dia 9 de agosto. Então, primeiro em Hiroshima, segunda em Nagasaki. Depois, nunca mais um país lançou bomba toda. Foi a única ocasião que se lançou, foi em 6 de agosto em Hiroshima e 9 de agosto em Nagasaki. A partir daí, os países mostraram e houve uma corrida armamentista para os países terem a sua bomba tona. mas não para utilizar, para servir de meio de suas horas. E, ao mesmo tempo que isso ocorreu, a gente também tem aquela pressão das pessoas que são contra a guerra. E nós também somos. O militar é aquele que menos quer a guerra. Ele quer se preparar para não ter. mas nós também somos. Mas, ao mesmo tempo, houve evolução das convenções de Genebra. Eu fiz um tratado, sou formado direito, e um TCC meu, de conclusão, foi as convenções de Genebra. Então, nós temos ali, as convenções sempre primaram pela, primeiro, a proteção do ferido. Primeira convenção trata do ferido. A segunda trata do combate naval. A terceira, da proteção do civil. E a quarta, da limitação das armas. Nessa foi incluído, e crimes, foi incluída a situação da bomba atômica. Mas, mesmo assim, os países desenvolveram suas bombas atômicas para não usarem. O Brasil, por ser um país, e a nossa Constituição diz isso, nós somos um país pacífico, que não utiliza a guerra como arma ou imperialismo, mas nós estamos inseridos num mundo diferente, onde existe a possibilidade de guerra. E pela nossa dimensão continental, nós deveríamos, sim, ter desenvolvido a bomba atômica. Acho que quando o Collor terminou com o projeto da Serra do Caximbo, no Pará, houve, e começamos a assinar, tratados que outros países não assinam. Aqueles que nos obrigam a assinar, não assinam. É tratado de proteção do meio ambiente, é tratado de não proliferação das armas. Aqueles que nos obrigam a assinar, e aí é um grande erro, porque a gente não tem essa consciência. Nós temos que formar a consciência que nós não estamos fazendo ali algo para entrar em guerra, mas proteger e impedir que a gente entre em guerra. Então, países como os Estados Unidos não assinaram as convenções de guerra, a Rússia não assinou, e outros países não assinaram. E você vê que não tem, desde 1945, nenhum país usou a guerra. Hoje nós podemos citar que a Índia e o Paquistão têm bomba nuclear, Israel, Inglaterra, França, Rússia, Estados Unidos. Nós temos em torno de uns 10 países que têm bomba nuclear, e outros tentando desenvolver. Mas um país como o nosso, Pacífico, ele não tem essa intenção, mas é considerado por outros países, seja de direita ou de esquerda, como uma ameaça, o Brasil ter a sua bomba nuclear. Aí eu entro no aspecto do submarino nuclear, que você viu eu defendendo ali. Desde, quando, em 1997, eu fazia a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, eu havia lido uma notícia no Globo que se confirmou fake news, que era que a Rússia estaria vendendo submarinos nucleares. E eu perguntei ao ministro da Marinha na época se ele tinha visto a notícia se o Brasil não poderia comprar uma arma daquela. A resposta do ministro, coronel, o pessoal não vende essa arma, isso deve ser uma mentira, mas eu vou mandar verificar. E depois foi verificado e não realmente ninguém vende. É um tipo de armamento que é uma tecnologia complicada, você tem que desenvolver sozinho. O Brasil investe no seu desenvolvimento da tecnologia nuclear, domínio, não para ter bomba, nem submarinos nucleares de lançamento de bomba, mas ter a dissuasão dele ficar por maior tempo imerso no mar. A gente tem que ter sua mãe nuclear, um país que tenha essa costa que nós temos aqui, mais de 7.500 quilômetros de costa, nós precisamos ter uma defesa da nossa área marítima. Então a gente fala disso, temos aí a Marinha, os projetos estratégicos da Marinha, o ProSub, o ProAntar, a construção de fragatas e corvetas aqui em Itajaí e em Santa Catarina e o projeto de desenvolvimento da tecnologia nuclear para os submarinos e não falo de bomba. Mas se pudesse a gente reverter aquele tratado que nos impede de ter a bomba atômica, eu sou o primeiro a votar a favor. Coronel, obrigado. Eu vou passar para o Cabané. Deixa eu só pedir, pessoal, estamos com 1.600 pessoas a bordo, vamos dar o like para chegar a 2.000 pessoas. Vamos dar o like, vamos mandando as perguntas de vocês que a gente vai repassar algumas perguntas para o deputado Armando. Cabané, eu vou passar para você, tá? Ok. Coronel, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Na minha percepção, a indústria de defesa, ela se mantém afastada do debate público. A gente tem algumas publicações especializadas que publicam algumas notícias, etc., mas de maneira geral, a minha percepção é que as empresas não parecem ter grande interesse em contato com o público, em divulgar seus projetos. O senhor tem essa percepção? Eu pergunto isso porque eu acredito que seria importante o público saber o que é que vem se trabalhando. É claro que nem tudo pode ser divulgado, mas seria importante que o público soubesse, tivesse uma visão do que vem sendo trabalhado de forma geral. Como é que o senhor vê essa questão? a indústria tem essa distância mesmo do público? Olha, eu não vejo dessa forma. Eu aqui em Santa Catarina, há dois anos atrás, foi feito o ESPO Defensa. Isso aí é uma iniciativa da FIES, que é a nossa federação em indústria, com um segmento lá dentro da FIES, que procura indústrias que tenham material de interesse da defesa. Então, aqui em Santa Catarina, nós fizemos essa feira em 2019, foi em setembro, se não me engano. Esse ano de 2020 e 2021, nós não fizemos a feira, ela seria a cada dois anos, por causa da pandemia, mas ela está marcada agora para março ou abril de 2022. E ela mobiliza diversas indústrias que a gente não vê. quando você pensa em indústria de defesa, você pensa em material bélico. Mas nós temos aqui em Joinville a indústria dele que produz um tecido camuflado que ele é mais resistente e menos enxergado, ele é mais invisível esse tecido. Então, é uma indústria que faz toalhas, que faz corpo, mas que faz fardas para as forças armadas. E é uma coisa que às vezes o pessoal não vê. Tem outras indústrias no Estado que participam da cadeia de suprimento da formação da indústria de defesa. Então, a SCS por defesa vem suprir essa necessidade. Isso em Santa Catarina. Nós temos aí também feiras específicas a esta defesa. Eu encontrei ali até a exposição da Altemburg com travesseiros de roupa de cama. E estavam lá interessadas em participar da feira. já em as outras feiras militares normalmente que a gente vai não começar você só encontra o material bélico. Agora em novembro nós tivemos em Brasília uma feira e lá estava representada a Ingeza, a indústria que desenvolve o nosso blindado, estava representada ali a Embel, estava representada a Vibrais, a Embraer, as indústrias bélicas sim representadas. É uma feira diferente quando você tem só o segmento das indústrias bélicas mas em Santa Catarina nós temos uma feira que ela abre para outras indústrias e a participação é muito grande dessas indústrias. Tem outra amigos nossos aqui de Santa Catarina que olharam o produto querem fazer mochilas querem fazer o material de apoio ao equipamento do soldado. Então não é só o material bélico que a gente faz e isso aí também é dual. Você faz uma mochila para o meio militar e faz para aquele pessoal que costuma gostar de atividade de campo. Então isso estimula a nossa indústria essa atividade e aqui em Santa Catarina eu não noto essa percepção. Eu morei 10 anos aí em São Paulo fui em algumas feiras aí em São Paulo e servi por aí no Comando Militar do Sudeste na região militar e fui em algumas feiras ligadas a esse setor mas não havia como eu vi em Santa Catarina a presença de outras indústrias. Então eu acho que isso é a questão da gente estimular para que a indústria além da Binde não seja vista só como as indústrias bélicas e sim aquelas que podem agregar valor à defesa nacional. São indústrias estratégicas para o país. Obrigado. Acabei de fechar o teu som. Eu ia comentar porque a tecnologia desenvolvida na indústria bélica ela acaba depois de algum tempo em algum momento acaba tendo aplicação também civil. Então essa aproximação é importante. Obrigado. Deputado eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Recentemente não tem um mês isso dois países o Niger e a Irlanda apresentaram um projeto na Assembleia Geral da ONU no sentido de transformar as mudanças climáticas numa questão de segurança com implicações militares. O projeto Andor foi barrado no Conselho de Segurança da ONU ou seja o Brasil não teria como travar isso daí. Se isso fosse aprovado nós teríamos problemas militares no futuro eu não tenho dúvida disso. eu vou fazer uma pergunta para o senhor porque o senhor é um homem alinhado mais ao governo hoje. O Congresso e o governo tem consciência do quanto o Brasil é cobiçado do problema que pode acontecer no futuro e a gente está passando um problema sério para as próximas gerações? Olha na parte do governo sim. Eu posso dizer que 100% do governo Bolsonaro a visão geopolítica estratégica nossa e até mesmo a criação do Conselho da Amazônia sendo colocado na mão do general Mourão ele mostra a preocupação que nós temos com o meio ambiente. Então na parte do governo há nitidamente essa parte principalmente naqueles que vêm do campo militar um pouco do pessoal das relações exteriores também eles têm contato com outros países mas no campo do Congresso a representação que está lá dentro ela já vem com alguma ideologia formada e nós somos divididos lá a parte que é ligada à direita e de centro a maioria vê como com necessidade o desenvolvimento dessa parte mas a questão ambiental é uma questão a gente fala ali pela propaganda do Bradesco vamos ver que vergonha aquela propaganda do Bradesco ali dos veganos que na segunda-feira não pode comer carne ali mostra não eram pessoas de esquerda é um determinado segmento que quis impor o seu pensamento dentro da sociedade brasileira então aí já não é mais ideológico é causa de paixão vamos colocar assim meio ambiente é importante para todos nós o militar sempre preservou o meio ambiente está sempre trabalhando nesse sentido é uma preocupação nossa como é da sociedade agora nós precisamos ter as compensações existe quando você vai fazer uma construção a compensação por desmatar você tem que colocar uma outra área isso aí quando é para fazer isso nós temos dificuldades e um exemplo maior aí é Belo Monte nós temos uma usina que foi 40 bilhões de reais construída no Pará com 18 turbinas e que hoje nós só usamos uma turbina porque dentro da visão do meio ambiente proteção do meio ambiente depois de construída só poderia ser um fio d'água ou seja o rio a turbina seria movimentada só pelo rio não se deixou fazer um lago como nós temos em Itaipu mas todo investimento foi feito e o ambientalista quando fala a luz está cara não tem luz é óbvio e foi indenizado 500 milhões de reais naquela época então nós precisamos entender que a proteção ao meio ambiente ela é importante mas tem que estar subordinada a outros interesses do país e se a gente não muda isso nós deixamos o outro com certeza preservar para que no futuro eles venham aqui e mudem tudo então nós temos que ter essa preocupação que preservou para os outros mas o cara vem ali e pode vir no futuro agir e mudar essa parte do meio ambiente isso foi feito em vários lugares do mundo então eu vejo a importância da defesa é uma pauta globalista que nós temos que reagir porque o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente agora o ministro Gilson e as nós estamos divulgando o que está sendo feito nós protegemos muito mais o nosso território que outros países mas continuamos eu tive uma reunião na Credem com o embaixador de um outro país eu e o presidente Aécio quando esse embaixador veio falar com a gente eu de vice e ele de presidente ele falou o seguinte olha esse ano nós temos eleição na Europa e na eleição da Alemanha e da França a questão do meio ambiente vai ser tocada e vocês vão ser tema negativo por causa do meio ambiente quem falou isso para mim foi o embaixador da Europa de um país falou para nós e era eleição na França e na Alemanha quer dizer eles que cuidam do território deles e nós cuidemos do nosso nós temos que preservar mas temos que ter a soberania sobre o nosso território Está em mute Está em mute Robson Obrigado Obrigado A conta dos servidores do Brasil é no Bradesco o governo não bateu com força porque não quis o que a gente tem observado aqui é bom levar esse recado para o governo a gente tem muito contato com os pecuaristas os nossos vídeos aí defendendo o agro alcançaram mais de 150 mil pessoas o pessoal achou que o governo não fez tudo que poderia fazer na defesa do agro tá deputado é uma coisa que a gente sentiu aqui e uma outra coisa que eu quero levar também que o congresso precisa começar a pensar é que o dia em que a gente juntar como acontece no Japão acontece na China acontece em vários países aí a gente levar o pessoal o povo para se manifestar em frente as embaixadas essa palhaçada de França Alemanha Inglaterra vai parar o dia que tiver duas três mil pessoas carregando faixa gritando em frente uma embaixada e nós vamos chegar nesse ponto tô dando um alerta eu tenho visto muita revolta nas redes sociais mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar nesse ponto do povo ir pra frente das embaixadas eu não sei se essa palhaçada vai continuar a gente é um alerta que eu tô dando eu tô vendo aí muita gente revoltada com o tratamento que os outros países estão dando ao Brasil isso vai acabar acontecendo obrigado deputado eu vou passar eu vou passar pro Cabaé deputado eu gostaria na minha pergunta anterior o senhor comentou que de maneira geral o posicionamento médio dos parlamentares membros da Credem eles entendem a importância da defesa etc etc como é que é como é que o senhor vê esse mesmo posicionamento mas não na Credem mas no parlamento como um todo no congresso na câmara como um todo como é que o senhor sente essas questões tá em mute alô agora tá quando você sai da Credem a gente trabalha ali como se fosse uma equipe discutimos os temas conversamos e chegamos a consenso em alguns momentos a uma discussão quando você abre o parlamento inteiro já não há mais o diálogo direto o diálogo passa a ser das lideranças e aí prevalece o pensamento da liderança e os diálogos entre os parlamentares são reduzidos vale a posição da liderança do partido e a grande parte dos partidos ele não toma posição favorável a essa parte que a gente fala do desenvolvimento da indústria de defesa ali às vezes não tem a relevância que nós que pertencemos a Credem damos a esse assunto então quando se trata de parlamentares que estão na Credem nós realmente estamos juntos mas quando vai no ambiente do plenário inteiro aquilo se perde porque não é às vezes a prioridade do plenário é essa que eu posso lhe falar Obrigado Eu queria saber o seguinte existe alguma ideia porque parece que o Luiz Felipe andou apresentando um projeto nessa área no sentido de aumentar o percentual do PIB com defesa existe algum trabalho na Credem a esse respeito? Na Credem não existe trabalhos particulares e parlamentares a Credem ela recebe as pautas e o PL quando ele é criado ele vai percorrer as diversas comissões então especificamente da Credem na comissão não mas sim PLs que prevêem lá a ampliação das verbas para as forças armadas e para investimento em defesa não só forças armadas por exemplo a indústria de defesa aérea espacial nós temos ali um dos melhores lugares do mundo para lançamento de satélites que é Alcântara mas precisa criar uma infraestrutura em Alcântara com porto com aeroporto uma estrutura maior para que dali possa ser feito o lançamento de satélites isso não é diretamente defesa mas é desenvolvimento tecnológico que nos dá uma soberania poucos países do mundo não tem 10 países do mundo que tem capacidade de lançar satélite o Brasil é um deles e não tem 10 países do mundo com capacidade de fazer submarino o Brasil é um deles e na indústria aeronáutica nós somos um dos países mais desenvolvidos que tem pai da aviação Santos Dumont é nosso e a nossa Embraer é uma das acho que a terceira maior indústria de aviação do mundo então nós temos o potencial agora dentro do espectro de reunir pessoas especificamente para isso aí entraria aquela ter uma frente específica para o investimento a discussão foi muito boa esse ano o deputado Cajado Cláudio Cajado que estava na relatoria do orçamento ele ouviu muito ele também era vice-presidente da Credem o terceiro vice-presidente e ele nos ouviu e pediu reforço das verbas para as forças armadas mas vamos vamos colocar assim o Brasil investe um bilhão de dólares ou vamos botar três bilhões de dólares por ano nas forças armadas os Estados Unidos põem 500 bilhões então quando a gente compara o Brasil com outros países superpotências o nosso investimento é muito pequeno porque só o projeto do submarino nuclear é um bilhão por ano fora os demais que precisam você precisa manter a estação Antártida isso é a nossa presença na Antártida esse ano nós tivemos eu como vice-presidente da Credem participei de um fórum onde o parlamento britânico queria discutir a situação da Antártica com os parlamentares de todo o mundo o Brasil é signatário do tratado da Antártica nós fomos participar e eles fizeram foi no dia primeiro de dezembro discussão de meio ambiente e da situação da Antártica o Brasil tem que estar presente desses fóruns para mostrar sua soberania eu vou você da Marinha eu estou muito próximo da Marinha a CECIM que cuida dos projetos estratégicos da Marinha nós temos ali a importância dos CISGAES CISGAES que é o sistema de vigilância da nossa Amazônia nós temos navios chineses que vêm aqui e entram na nossa área ali nós temos navios da Rússia que desligam o transponder e a gente tem que ter soberania no nosso então nós temos um sistema de monitoramento nós tivemos ali aquele derramamento de óleo que hoje se leva a crer que foi um navio da Grécia não foi oficialmente anunciado mas foi um navio da Grécia o tempo que isso fez o derramamento então nós precisamos ter soberania sobre o nosso território e isso é feito com as bases que a Marinha tem nas ilhas que nós temos avançadas então aquilo ali nós temos mar territorial 200 milhas mas podemos chegar a 500 milhas então isso é soberania nossa plataforma marítima onde temos petróleo pesca quem vem pescar aqui no nosso território é o país da Ásia então o país vem pra cá já tivemos problema com a França lá no Maranhão então nós precisamos ter soberania pra isso tem que investir em Força Armada agora não basta vozes isoladas nós temos que ter realmente uma frente que defenda isso o Cajado fez um trabalho muito bom esse ano mas tem que ser convencido as Forças Armadas ela tem os seus assessores parlamentares que nos procuram que trazem os projetos estratégicos e a gente que tem a origem militar sabe da importância deles até porque a gente vive e viveu muitos anos esperando melhoria das Forças Armadas então vejo essa necessidade são projetos isolados mas quando você coloca esse projeto para desenvolver a Força Armada o outro cara mas isso não é tão importante quanto a saúde você tem que dar prioridades e quando você estabelece prioridades ali você vai cumprir para nós da Credem a prioridade é sim claro que desenvolver as outras áreas mas também temos essa soberania e garantir que os nossos projetos sejam aprovados obrigado coronel o cabaio a próxima é tua ou é minha? oi a próxima é tua ou é minha? peraí peraí oi não eu posso fazer então faz aí depois eu já tenho uma que na banda o senhor comentou sobre navios chineses que vem pescar aqui no 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 nosso litoral é recentemente surgiu uma notícia aí que a China provavelmente vai estar vai construir uma base naval na Guiné Equatorial aqui na na costa atlântica da África e aí isso já suscitou uma série de questionamentos os americanos ficaram preocupados com isso se isso realmente acontece começa a ter navio chinês por aqui uma base chinesa aqui no Atlântico possivelmente os americanos também vão deslocar mais navios para essa região e a gente pode ter duas grandes potências passeando mais constantemente aqui pelo Atlântico aqui perto do nosso litoral o Credem acompanha esse tipo de notícia como é que o senhor vê essa questão olha acompanhamento sim a Credem como quando é assunto afeto a essa área a Credem acompanha mas normalmente um parlamentar levanta esse assunto para a comissão então a gente que tem origem militar levanta quando você fala de navio da China a gente tem que pensar assim não é um naviozinho pequeno vem um navio aí de 400 metros para com refrigeração solta diversos naviozinhos pequenos os caras vão pescar e trazem a pesca para o navio então é é um navio mãe é uma nave mãe que recebe vários navios e ficam pescando durante algum tempo fazem industrialização processamento e depois leva embora quando a gente fala só o navio dá a ideia que é o navio você pega um navio de 400 metros um navio enorme com toda a estrutura e é isso que está querendo vir nos mares além da nossa costa territorial mas a gente tem que ter essa atenção e não é só na China Japão também tem essa indústria outros países tem essa indústria naval são países em algum momento aliados não fizeram nada mas isso é parte próxima do nosso território nós temos que estar vigiando essa região a Rússia também tem outras origens fazem pesquisa na nossa região também então nós precisamos estar atentos quando acontece isso como eu disse a credenha é só o órgão as pessoas que estão lá é que vão levar o assunto à discussão seja o PL esse da frente parlamentar da britânica que ia discutir a Antártida eu que recebi levei para a comissão inclusive fui o representante da comissão nesse evento mandei fiz discurso mandei para lá nesse evento então o que a gente pode dizer é que há uma preocupação muito grande nossa mas ela não não extrapola às vezes a comissão de relações exteriores sim com algumas pessoas ligadas ao ambiente militar pessoal da segurança pública também tem essa visão à frente da segurança pública mas não em todo o congresso como nós vemos isso ali o pessoal entende isso sem se sentir incomodado e eu acho que a gente tem que se sentir incomodado cada vez que vier alguém de outro país na nossa região está em minutos Robson pronto pronto a próxima é minha né isso deputado deixa eu falar uma coisa que é muito importante para o senhor muito importante é muito caro o que eu vou dizer agora para a nossa comunidade só antes eu pedir uma coisa que gente estamos com duas mil pessoas a bordo vamos dar o like para aumentar essa live era para ter duas mil e quinhentas pessoas pelo menos tá duas mil e quinhentas pessoas então vamos vamos dar o like sei que teve problema de som tal mas já arrumamos deputado deixa eu falar uma coisa que é muito importante recentemente os Estados Unidos assinaram um acordo com a Austrália para a venda de oito submarinos nucleares né eles passaram por cima de um contrato milionário dos franceses aí o Macron deu pulo dessa altura porque o contrato francês com a Austrália foi cancelado mas é do jogo da geopolítica acontece que a eu fiz a vídeo explicando isso para a nossa comunidade a Austrália ela é muito menos importante em termos geopolíticos do que o Brasil o Brasil é muito mais estratégico do que a Austrália então a gente sabe que o Brasil é mais merecedor de contrapartidas o Brasil tem bases eu conto eu acho que umas oito bases navais estratégicas no Atlântico Sul aqui a gente tem que lembrar que o Brasil pega parte do Atlântico Norte também porque o Equador passa aqui o Brasil ele tem recursos minerais que são estratégicos para diversos países do mundo e a gente vê um esforço muito grande das forças armadas americanas se aproximarem do Brasil só que eu a experiência que eu tive com as forças armadas americanas em navio da marinha ela é medíocre porque eles davam navios velhos para a gente aqui coisa que para mim nunca interessou então eu penso assim nós estamos fazendo uma campanha essa que está correndo aqui no fundo da tela contra partidas australianas para o Brasil no sentido de que o nosso governo Itamaraty o governo federal e mesmo o congresso façam uma pressão do departamento de estado americano para que as contra partidas militares para o Brasil melhorem na forma de equipamentos concessões até se fosse o caso tecnologia para submarinos nucleares então a gente queria na verdade pedir o apoio do senhor e pedir que divulgasse na Credem e na frente desenvolvimento da indústria aeroespacial essas contrapartidas australianas que nós estamos pedindo aqui porque a nossa comunidade que já é uma comunidade grande ela entende que o Brasil é merecedor então queria deixar a palavra para o senhor aqui para ver a sua impressão sobre esse assunto bom eu particularmente eu sou filho de um militar meu pai foi major tenente coronel depois saiu general dentro do regime militar e eu vivi em Brasília de 69 a 75 e vi o crescimento da nossa indústria bélica e fui formado na man com equipamento bélico americano quando em 1974 ou 75 o Geisel rompeu o acordo bélico com os Estados Unidos e passou a dizer não nós vamos desenvolver a nossa indústria bélica o Brasil deu um salto nós tínhamos até 1974 75 as sobras da segunda guerra mundial vinham para o Brasil mas o investimento maior ficava limitado a receber sobras quando houve aquela situação do fim do acordo bélico do acordo militar o Brasil começou a desenvolver a sua indústria bélica e aí nós levamos a Ingeza Urutu Cascavel Avibrais e várias indústrias cresceram a partir dali nós entramos num momento depois do fim do governo militar onde a indústria bélica caiu eu falei do Osório mas a gente tem interesse em desenvolvimento da nossa indústria bélica então o que eu considero em relação aos americanos eu me surpreendi com essa transferência de tecnologia do sul manuclear eu não sabia disso vou averiguar isso mas eu acho que eles não vão passar na verdade o Brasil tinha um acordo com a Alemanha quando foi construído a Angra a Angra dos Reis era a transferência de tecnologia da Alemanha para o Brasil e quem interferiu o desenvolvimento de Angra dos Reis foi o governo americano quando eles se sentem ameaçados um possível ameaça eles vão agir o Brasil tem com os Estados Unidos uma excelente relação mas nós temos características que outros países não tem nós tivemos em Natal durante a Segunda Guerra Mundial uma ocupação americana tivemos uma base em Natal e o Brasil é o único país onde os Estados Unidos deixaram o país a base no final da guerra nos outros países onde eles fizeram base eles permaneceram o Brasil querendo a sua independência ele fez uma relação tem uma relação muito boa com os Estados Unidos uma relação de respeito fizemos agora um exercício combinado um exercício conjunto um exercício de aproximação das forças de interoperacionalidade mas quando entra no segmento de transferência de tecnologia e armamento a gente tem que ver sempre tem interesse comercial nisso a França e você falou tem interesse comercial o poder americano é muito grande quando o Brasil escolheu o Gripen e deixou de escolher o avião americano ou francês foi uma opção por independência a transferência de tecnologia é o que definiu melhor o nosso suporte geralmente os Estados Unidos oferecem para os países armamento com limitações o carro básico ou GL não é nunca o top de linha e o Brasil se vai fazer alguma aquisição ele tem que fazer top de linha receber o maior como Israel recebe Israel é um dos poucos países que recebe o mesmo material da força aérea dos Estados Unidos americanos os demais recebem categorias inferiores então essa relação comercial também tem a ver com a geopolítica a Austrália é um país que sempre foi aliado dos americanos a Austrália foi para a guerra do Vietnã o Brasil não foi o Brasil foi convidado para ir para a guerra do Vietnã e nós não o nosso governo disse olha nós não temos interesse em participar desse conflito a Austrália pela ligação que ela tem com os Estados Unidos com a Inglaterra ela participa dos conflitos guerra da Coreia ela sempre está junto o Brasil não se preserva então há ali uma ligação também da língua dessa cultura que favorece essa aproximação e eles não sentem a Austrália como uma ameaça como nós poderíamos ser não uma ameaça lá mas quanto mais forte nós fomos mais potencial para ser para podermos ter resistência aos interesses políticos e econômicos desse país então o Brasil você é o quinto maior território do mundo quinta maior população está entre as dez maiores economias e ter capacidade de desenvolvimento ciência e tecnologia o Brasil é potencialmente um país para virar uma superpotência nós temos que ajudar isso e se virar superpotência ele passa a incomodar na área econômica e geopolítica dos Estados Unidos então eu acho muito difícil eles transferirem essa tecnologia vendo qual é o potencial que o Brasil tem somos aliados isso não quer dizer irmãos mas somos aliados e interesses como com qualquer país nós temos que ser mas eu não vejo assim desculpa eu discordar um pouquinho do que foi colocado mas é a minha visão pela importância geopolítica no Brasil quando você levanta isso o pessoal vê opa ali nós temos que ter aliança mas eles tem que ser sempre o primo pobre e nós o primo rico é isso que está nas nossas reservas minerais é isso que está na transferência de tecnologia você mantém um certo colonialismo nesse nosso país e nós não queremos ser colônia nós queremos ser o reino é isso que eu que eu penso muito obrigado deputado cabaia a próxima é tua eu gostaria de fazer uma pergunta já mais ou menos chegando a gente está chegando a uma hora de live o senhor acredita que a população brasileira está começando a despertar para essas questões de defesa soberania o que o senhor acha que a gente poderia fazer para aumentar o engajamento público nessa questão bom primeiro eu acredito que sim em anos anteriores durante aí eu vou falar um pouco de política quando o PT era dominante e a esquerda desde FHC dominante no país as forças armadas foram relegadas ao plano inferior desde FHC vamos descendo ali nós fomos relegados ao plano inferior o FHC criou o Ministério da Defesa para afastar os militares do poder não foi para criar uma melhoria foi para afastar e nós sempre vivemos no plano anterior no momento que surgiu o presidente Bolsonaro e que a direita começou a aparecer nós éramos uma direita latente a direita latente nunca ia para as ruas ela ficava dentro de casa envergonhada com o surgimento do Bolsonaro a direita se faz presente nós estamos em manifestações nós defendemos essas pautas e a esquerda se encolheu hoje você tanto vê pouca manifestação de esquerda com mínimas de pessoas como não vê o Lula na rua enquanto que do lado da direita esse pessoal que tem essa pauta que não digo que seja armamentista mas que é da defesa da vida podendo comprar arma vendo a importância da indústria bélica para soberania esse pessoal é o segmento que a gente conseguiu trazer que não participava então a parte que já é da direita tem essa visão a parte de esquerda não vai aceitar isso quando ela é ideológica já o centro eu acho que é o ponto que nós temos que atingir o centro tem na minha visão mais empresários e se a gente consegue mostrar aos empresários a importância da indústria bélica e o que eles tem a ganhar também desenvolvendo essa indústria e aí reforçando a soberania eu acho que a gente tem como crescer mas eu já vejo assim um sentimento grande na direita se você olhar e perguntar ao Rabuja que deve estar assistindo o que ele pensa o Rabuja ele é um camarada que está em todos os clubes de tiro do Vale do Itajaí e outras pessoas que a gente encontra esse pessoal do clube de tiro entende essa necessidade da defesa porque usa a arma para a sua defesa e para o seu lazer então nós temos que incentivar essa parte eu vejo que o pessoal da direita o pessoal dos clubes de tiro esse pessoal ele é mais fácil de ser mobilizado nesse sentido o segmento de centro de esquerda acho muito difícil embora eles usem segurança acho muito difícil o pessoal de centro é aquele que a gente também tem que buscar e no centro também tem atiradores era essa a minha visão sobre esse assunto obrigado obrigado deputado eu queria fazer uma pergunta para o senhor deputado a gente olha os países que são potência ou estão em vias de se tornar potência o que são potência vamos pegar China e Rússia estão em vias de se tornar potência a Índia Irã está indo bem está fazendo a lição de casa tem outros países a Indonésia é uma promessa mas a gente nota que esse país tem uma coisa em comum todos eles sejam democracias ou não todos eles tem uma coisa em comum ONG ali não apita de jeito nenhum esse caso por exemplo de Belo Monte que o senhor falou de só uma turbina estar funcionando a Rússia seria inimaginável apesar que a Rússia não é uma democracia mas a Índia recentemente expulsou 13 mil ONGs eu queria saber o seguinte será que os os nossos parlamentares eles conseguem perceber o trabalho que é feito por não todas mas uma boa parte das ONGs contra o desenvolvimento brasileiro ONGs que tem sede aí fora na Holanda Estados Unidos Inglaterra algumas são ligadas a casas reais como é que o senhor vê isso? Olha eu coloco o seguinte a Amazônia tem em torno de 15 mil ONGs atuando na Amazônia eu tive na região não servi mas fiz várias vezes viagens para a Amazônia a gente vê a situação de ONG tem o general Girão que não sei se já teve com vocês aí mas ele comandou a brigada de Boa Vista e lá tem é o estado de Roraima é o estado onde tem mais ONG é o estado mais rico do Brasil 60% daquele território é reserva indígena em cima de reservas minerais mapeadas então ele também eu acho que seria alguém para vocês convidarem para estar com vocês aqui mas o que eu quero colocar a Amazônia está cheia de ONG eles têm liberdade de andar e de acesso os índios lhes dão liberdade as próprias forças armadas hoje têm dificuldade em território indígena pela quantidade de ONG que se coloca contra a gente eu comandei no Ceará em Crateus eu não vi a ONG no Nordeste você vê muito pouca ONG lá onde nós temos uma seca falta de água e não tem recursos minerais então assim a gente tem que desconfiar das ONGs é claro que sempre o assistencialismo ajuda a cooperação eu sou rotariano nós temos projetos do Rotary de ajudar sempre vamos apoiar mas algumas ONGs não tem esse interesse e países que financiam essas ONGs você vai olhar no lado de lá caçam baleias exploram a França tem 30 usinas nucleares vem da Pitaco no Brasil tem eles vão se metem nessa área então eu vejo que um segmento grande tem essa noção da atuação das ONGs mas a maior parte da esquerda que banca as ONGs e está financiada por elas sempre o Lula mandava dinheiro para as ONGs e dentro do centro existe um pessoal que não se envolve então esse pessoal que não se envolve que não é a causa principal deles e o pessoal da esquerda eles não se incomodam com as ONGs quem se incomoda com as ONGs é quem tem uma visão como nós aqui como vocês como nós militares que para o exército a soberania da Amazônia é exército marinha é essencial e eu quero dizer dentro dessa visão que a gente traz das Forças Armadas nós vemos a ONG com desconfiança e eu acho que tem que ter desconfiança mesmo muitas recebem recursos de outros países recebem recebiam recursos do governo federal como a própria educação nossa recebe recursos para criticar o governo então eu acho que e eu participo também além da Credem do Parla Sul eu vou em reuniões de Montevidéu do Parla Sul ali se reúne os parlamentares de esquerda do Brasil Argentina Venezuela Bolívia Paraguai se reúnem para fazer manifestação contra o nosso país Lula Livre terminava as reuniões com Lula Livre e apoiando sempre as discussões do Parla Sul a gente tem que tomar um certo cuidado porque as decisões ali elas vão ser vamos dizer assim vão ter que ser cumpridas pelos países e aí aparece um tema que a gente fala aquele jabutido que a gente não tiver tempo pode acontecer o problema eu vou tirar o som alô Robson estamos ouvindo estamos ouvindo deu uma sumida aqui estamos ouvindo coronel ele volta deixa ele voltar um minutinho só pessoal cai um pouco a gente está esperando ele ele voltar aproveitar selecionar as perguntas pessoal vamos ajudar dando like aqui vamos ajudar dando like vamos ajudar dando o like se a gente consegue aqui pronto pronto voltei pronto está tranquilo mas continua o que o senhor estava falando só não está aparecendo minha imagem agora pronto voltou está ouvindo estamos ouvindo então eu fui interrompido ali sobre as ONGs eu tenho desconfiança das ONGs acho que quem vem do meio militar sempre tem essa desconfiança a gente tem uma oportunidade de conhecer o Brasil quem está no meio militar no Brasil eu só não fui no Acre e na Paraíba até hoje todos os outros estados do nosso país eu já fui então a gente ali por essa visão de conhecer o nosso país conhecer realidades diferentes a gente tem desconfiança quando eu participei do comando lá em Crateuza eu subi água em 51 municípios do Piauí e do Ceará você não vê ONG atuando ali ajudando e na Amazônia tem uma imensa formação de povo da floresta proteção do índio que na verdade a gente tem a desconfiança porque usa o índio como tropa de choque ou mão de obra para atingir os seus objetivos então eu vejo a importância da gente limitar o acesso das ONGs elas tem que ter subordinação ao nosso governo quer vir aqui o que os países como a Rússia como a China como a Índia faz é botar limite nós temos que botar limite em quem vem no Brasil não pode vir aqui e achar que está na sua casa e fazer as ordens então na minha leitura pode ter ONG pode mas dentro dos limites estabelecidos pelo governo é por isso que funciona a Rússia a gente vê lá o cara dizer vai chegar muçulmano aqui tudo bem mas vai aprender a nossa língua e vai se adaptar aos nossos costumes e não é o que a gente vê na Europa eu tive na Europa algumas vezes você vê ali que o muçulmano está dominando a Europa e mudando os costumes eu acho que essa posição de manutenção da sua cultura e quem vier se adaptar ela tem que ser utilizada também com as ONGs e atender claro que traz boa trazem às vezes contribuições eu não posso generalizar também tem contribuição mas eu tenho a minha visão é que tem que ter uma desconfiança e um controle com elas Muito obrigado deputado Caboé dá pra fazer mais uma aí é a última aí pra encerrar Eu gostaria de aproveitar esse assunto das ONGs eu sei que isso seria uma batalha no Congresso terrível mas existe algum projeto de lei nesse sentido algum deputado algum partido tem algum projeto nesse sentido de regulamentar as ONGs o funcionamento das ONGs enfim de ter um controle um pouco maior sobre essas organizações Caboé eu teria que olhar isso fazer uma pesquisa com minha colaboradora que trabalha na legislação pra ver os projetos eu acredito que tenha projeto mas um dos problemas que nós temos no Congresso é que nem sempre os nossos projetos são prioridade pra entrar na pauta às vezes você tem um projeto eu quero discutir esse assunto tem que haver uma reunião lá entre o presidente da Câmara hoje o Arthur Lira e os líderes do partido pra definir a pauta então muitas vezes você tem um projeto e ele não anda porque não não é mesmo que tenha tramitado nas comissões passando pela minha comissão passando pela CCJ mas ele chega fica pronto e não é pautado e aí ele não anda então eu acredito que tem algum projeto sobre esse tema porque é um tema que é discutido há algum tempo mas eu não acredito que ele tenha sido pautado ainda pra discussão nós temos que pautar ligados a esse meio a questão do meio ambiente nós temos que pautar a definição do marco temporal das terras indígenas é outro problema que vai afetar a nossa soberania e irá dobrar se for modificado o marco temporal nós passamos de 14% do território pra 28% do território pra terras indígenas e aqui eu digo assim a pessoa às vezes não tem conhecimento do que é essa legislação existe a reserva indígena e a área de influência da reserva indígena aqui em Santa Catarina perto de São Francisco e Joinville tem uma estrada que passa um trecho de uma reserva indígena que foi ocupada por índio paraguaio em 88 nem eram daqui mais trouxeram o índio pra ocupar na época que podia e esse pessoal vive a rodovia que sai de São Francisco pra Joinville a BR 280 ela tem um trecho que passa a reserva a indenização em um quilômetro que ela passa ao lado da reserva e da área de influência indígena essa indenização é de 63 milhões de reais então pra passar perto de uma área onde o índio não é natural da região foi plantado aqui você paga um bilhão e quando você vê a reserva indígena existe outra coisa que eu desconhecia a área de influência da reserva indígena como o índio ele é um nômade e caça e pesca muitas vezes a área da reserva tem a área de influência onde ele vai caçar e pescar que chega de 10 a 50 quilômetros lá na área da Amazônia então o índio além de não caçar mais quase nada ele ainda tem essa área de influência da reserva indígena isso aí a população não sabe e aí fica criando vamos manter o índio o índio não quer pelo menos a grande maioria não quer mais ser índio de zoológico o índio quer se inserir na nossa sociedade dentro do possível sem acabar com seus costumes mas dentro do possível nós temos que inserir então questões ambientais e questão do índio e a outra parte é a exploração de reservas minerais também nós temos que discutir isso nossas reservas todo garimpeiro do Brasil é marginalizado e ele se a coisa se a provisão do garimpo respeitando o meio ambiente for definida nós vamos passar a recolher imposto porque isso aí tudo ele é exportado de forma clandestina então são temas que tem de ser discutidos estão ligados a nossa soberania estão ligados a defesa mas é óbvio que eu não estou estimulando matar índio quebrar destruir o meio ambiente ou fazer a exploração do garimpo sem nenhum controle mas que a gente tem que discutir esses temas o Brasil tem para ser mais soberano os outros países já fizeram isso e nós estamos atrasados e cada vez mais nós sofremos interferência de outros países a agenda global da ONU 2030 ela entrou aqui o próprio STF vergonhosamente vergonhosamente um dos ministros falou em Portugal que nós temos que cumprir a agenda da ONU quem dá o poder para ele falar isso? não foi eleito foi nomeado e daí vem falar que nós temos que cumprir a agenda da ONU está de brincadeira então nós temos que ser soberanos aqui no país eu acho que isso faz parte talvez dos temas que vocês tenham que discutir muito obrigado coronel na verdade a gente a gente está sempre debatendo esses temas só ver uma coisa são nove horas da noite por hora de Brasília tem quase duas mil e duzentas pessoas assistindo esse canal na virada de ano novo tinha mil e quinhentos já teve dias aqui de dar onze mil pessoas numa live quando tem guerra no Oriente Médio é no mínimo cinco mil pessoas o brasileiro ele é apaixonado pelo tema de defesa e geopolítica só que o político uma boa parte dos seus colegas políticos não percebeu isso ainda eu acho que na eleição de 2022 a cobrança por soberania defesa influência do Brasil relações exteriores ela vai ser muito grande então eu queria aproveitar o senhor fazer um convite através do senhor para que os deputados da Credem ou outros parlamentares que desejarem o pessoal da frente da indústria espacial também venham aqui e falem com o público porque as pessoas querem ouvir o que vocês pensam e eu também cobro o nosso público eu falo gente não adianta vocês chegarem e falarem que o congresso não faz nada vocês tem que escrever vocês tem que participar de lives vocês tem que cobrar vocês tem que enviar carta, e-mail tudo isso porque aí nós vamos o vocês formam um termômetro daquilo que a sociedade quer, e lógico que o estamento político ele vai dar uma resposta pode não ser a resposta em todo o espectro que vocês querem mas eu acho que uma resposta vai haver então eu acho muito positiva a participação do senhor aqui hoje eu acho importantíssimo eu acho que está sendo uma das lives eu acho que daqui até o final do ano não sei se a gente vai conseguir fazer uma live dessa importância é muito importante ouvir a Credem isso é uma ambição que nós temos aqui no canal de ouvir todo mundo então eu quero deixar para o senhor quero agradecer em nome da nossa comunidade agradecer ao senhor agradecer ao Rabu já falei com ele agora há pouco e deixar as palavras finais para o senhor aqui e eu espero que o senhor volte outras vezes olha Robson e comandante Robson e deixa eu pegar o nome certo que eu estou com uma colinha aqui e o Alberto peraí e o Cavaé o Cavaé Cavaé desculpa foi uma honra para mim participar você falou de defesa aérea espacial como que é essa frente nós temos uma frente lá trabalhando mas o único parlamentar que mandou recursos para fazer satélite em 2019 fui eu dos 513 deputados e 81 senadores eu mandei 300 mil para a UFSC fazer um satélite o Catarina Satt e isso trouxe outras pessoas para fazer a gente manda recursos para a Antártida para a Antártica mandamos para as forças armadas eu como militar eu procuro suprir as deficiências que eu vi ao longo da minha carreira e que você viu também procuro suprir podendo mandar emenda parlamentar para as unidades da Força Aérea da Marinha do Exército procuro bancar e também a segurança pública acho que é importantíssimo a gente participar desse programa eu também sou bastante gosto demais dessa área eu estou fazendo faculdade de história hoje porque eu acho que na história a gente aprende faço à distância é difícil eu sou formado direito em administração pública calção preto do Exército mas a faculdade de história eu acho que é aquilo que a gente mais aprende e tanto temos o velho general que é o site um dos sites daqui e a arte da guerra tão ligada às nossas histórias e ali nós vamos aprender e a gente aprende olhando os erros dos outros países então é muito mais com eu que nós aprendemos então eu me sinto feliz de participar agradeço a vocês pelo convite me coloco à disposição de retornar ao programa também de buscar o canal aberto eu quero ver se você consegue alguém eu vou buscar alguém tentar junto ao ministro da defesa ao comando do exército a esse pessoal não sei se o pessoal da ativa tem participado do programa de vocês mas a comunicação institucional é muito importante então se eu puder eu hoje eu mandei mensagem ao ministro da defesa ao comando do exército mandei ao general do ministério da defesa e até me deu um bisu aqui do que eu tinha que falar sobre a nossa preparação então eu sei quanto que o programa de vocês está sendo visto pelo pessoal da ativa e não só pelo pessoal a minha turma inteira a gente divulgou isso ali e é muito importante que não só quem é do meio militar mas aqueles que tem interesse em soberania e defesa participem então agradeço a vocês todos pela oportunidade ao Rabuja nosso deputado estadual candidato nosso amigo e estou à disposição para em outras oportunidades estar com vocês muito obrigado depois eu vou ver como é que ficou a live mas eu fiquei muito satisfeito em participar com vocês muito obrigado boa noite e um abraço a todos vocês tudo pela pátria Brasil acima de tudo Brasil acima de tudo só aguento um minutinho eu vou encerrar eu vou só dar um debrief 30 segundos para o senhor aqui então cabaia meu camarada muito obrigado quer deixar algum recado do velho general não só agradecer a participação do coronel foi uma conversa muito boa acho que foi bastante interessante acho que o pessoal gostou bastante e é isso e no mais pedir para o pessoal acessar o site do velho general acessarem agora o canal do velho general no youtube e é isso muito obrigado a todos ok pessoal vou encerrar só peço que vocês olhem a resenha que nós fizemos da guerra híbrida no Cazaquistão as coisas no Cazaquistão não são bem como a imprensa está apresentando não então dá uma olhada e saiu o vídeo aí é interessante e esse foi o nosso vídeo de hoje então a gente está voltando amanhã sempre com responsabilidade e compromisso e fé no Brasil pessoal gente muito obrigado um grande abraço aí para todo mundo pessoal de Santa Catarina eleitores do coronel Armando um grande abraço Santa Catarina é um dos estados mais politizados no Brasil uma bancada excelente trabalhando em prol da soberania nacional grande abraço honra roja todo o pessoal de lotras aí boa noite Brasil e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto